Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Flores entreijando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar a Eva escutando o canto dos pássaros Os pássaros, baby Abomentar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o fogo todo sem censura Rosar a liberdade de uma vida sem frescura Frescura, baby Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem clamor Te dizendo vem comigo E tudo isso vai ficar Do horizonte esperando por nós dois Por nós dois E além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Nada, 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 nada Quem falou de que vale o paraíso sem amor? Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois E além do horizonte Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte Bonito e tranquilo Pra cima a gente é nó Obrigado